Olá, crianças! Olha só que lindo esse sacote! O que será que tem aqui dentro? Vamos abrir? Uau! Ai, que sonho! Olha, gente! Sala de música! Contém uma boneca da Mônica. Que fofura! Casinha da Mônica e da Magali. Nossa, que gracinha! Olha aqui do lado! Ai, tem mais para colecionar! Olha aqui! Sala de música, depois tem o quarto da Mônica, o banheiro da Magali e a sala de estar da Magali. Que gracinha! Nossa, eu queria muito ver como é dentro! Vamos abrir? Olha, ela é diferente! Ela abre pela metade aqui! Que legal! Tem umas notas musicais. Big Star. Casinha da Mônica e da Magali. Olha que fofura! Quanta coisa! Cenário! A Mônica! Que gracinha! Olha aqui! Olha aqui! Que legal! A casinha! Vamos montar! Aqui vem uma gavetinha! Dentro da gavetinha tem os instrumentos! Um piano de cauda! A Mônica vai amar, gente! Como será que é? Como será que é? Vamos ver! Ah, sim! Encaixa aqui! Aqui! Isso! Que lindo! Aqui tem uma portinha! Ó! A portinha abre e fecha! Que legal! Uma arpa! Uma arpa! Olha que linda essa arpa! O som da arpa é tão lindo, pessoal! Aqui é uma cadeirinha! Vamos ver como fica o pianinho! Pianinho aqui! Que lindeza! Olha! Olha que gracinha! A bonequinha que veio da Mônica, gente! Ela tá com uma roupinha tão bonitinha, um shortinho, uma camiseta e tá de tênis! Olha ela que fofinha! Ó! E sabe uma coisa bem legal? Ela senta! Olha que fofinha! Olha só que bacana! Tem a cadeirinha, pra quem toca a arpa! Que fofinha! Então fica aqui! E a arpa fica na frente! Tem o piano! A banquetinha do piano! Que lindo! E também tem o lugar de colocar as partituras! É o suporte! Fica aqui pra quem toca a arpa! Pianinho! A portinha que abre! Uma gracinha! Essa gavetinha aqui, a gente encaixa aqui embaixo pra depois guardar as pecinhas, ó! E você pode colocar também pulseirinha! Essas coisas que você gosta, que você tem! Eu acho que cabe! Vamos colocar os adesivos, pessoal! Acho que vai ficar linda a nossa sala de música! Uau! Quanta coisa legal! Olha aqui! Mônica e Magali! Ah! Essa parte é no piso! Então vamos colocar! Vamos tirar tudo! Vem cá, Mônica! Desce! Opa! Isso mesmo! Deu um pulão! Olha que lindo, gente! É um piso de madeira! Eu acho que eu preciso tirar essa parte primeiro! Claro! Tem que ficar em toda a salinha de música! Olha aqui! Isso! Que lindo! Olha aqui a assinatura do Maurício, ó! Foi ele que fez a turma da Mônica, gente! O Maurício de Souza! Muito bem! Agora vamos colocar a casinha no seu lugar! Isso mesmo! Ai, que gracinha! Não é, gente? Encaixa direitinho! Olha só! Eu achei tão lindo esse piso de madeira! Ó! Mônica e Magali! Aqui tem a clave de sol, a clave de fá, e as notinhas, as notas musicais! Lindo, lindo! O que mais que tem pra gente colocar? Hum! A harpa! Vamos colocar, então, aqui na harpa! Isso! Agora vamos colocar na janela! Olha só as cortinas! Que coisa mais linda! Vamos pegar esse aqui primeiro! Isso! Vamos colocar aqui dentro, olha! Vai ficar um show! Uau! Que gracinha! Vamos colocar os adesivos primeiro, depois a gente arruma os instrumentos musicais! Ai, gente! Já ficou mais bonito ainda! Olha só! Aqui do lado também é muito bonito! É a janelinha do lado! Vou mostrar pra vocês, ó! Opa! Opa! Olha que amor! Parece um teatro, não parece, pessoal? Que lindo! Agora essa parte aqui, é da portinha! Que lindo! Olha! Parece a Mônica e a Magali cantando! Ai, que gracinha! Janela lateral menor! Então eu tenho que colocar essas duas aqui na janela lateral menor! Vamos ver onde é! Olha que gracinha! A Mônica cantando e a Magali também! Dá pra ver até a amígdala da Mônica! Muito engraçado! Ai, ai! Deixa eu colocar lá! Isso mesmo! Vamos colocar o teclado do piano! Vocês sabem, o piano tem notas brancas e notas pretas, né? Na verdade, teclas brancas e teclas pretas! Mas todas tocam! Olha que gracinha! Que gracinha que ficou o piano! Lindo demais! Tem também a partitura! A partitura é onde a gente escreve as notas musicais! E com as notas musicais, a gente consegue tocar as músicas! É isso que a Mônica estuda! Ela estuda a música pra poder tocar piano! Vou mostrar pra vocês bem de pertinho! Olha que legal! Sabia, pessoal, que a música é uma linguagem universal? Em qualquer lugar do mundo, as pessoas entendem quando ela é escrita assim! E é isso que a Mônica estuda! Ela estuda a música! Olha só! Esse daqui é do banquinho da Magali! Que gracinha! Até o banquinho é decorado! Ai, que legal! E esse daqui é de colocar no pianinho! Então, vamos colocar! Muito lindo! Isso! Esse daqui é de colocar na cadeirinha! Que gracinha! A salinha de música das duas amigas! Essa aqui é a harpa da Magali! Tocar junto com a Mônica! Muito legal! E esse é o banquinho da Mônica tocar piano! Olha! A Mônica tá tocando piano! Que fofinha! Nossa! Que cenário lindo! Uau! Que alegre! Colorido! Será que é aqui? Ah! Já sei! Tem que encaixar! Ah! É fácil! É só colocar aqui dentro! Dobra aqui! Dobre aqui! Dobre aqui! Dobre aqui! Dobre aqui! E encaixa aqui na árvore! Vai dar certinho! Vai ficar tão lindo, gente! Tão alegre! Que gracinha! Esse cenário! Eu amei! Olha! Que lindo! Esses passarinhos são demais! Agora essa parte! E mais uma parte! Quase acabando! Isso! Isso mesmo! Que lindo, gente! Ele fica firminho! É uma pracinha! Tem até um lugar aqui que a banda toca! Que legal! Vamos colocar a nossa sala de música bem aqui? Então vamos lá! Todo cuidado! Todo cuidado! Uau! Olha que coisa mais linda, pessoal! Vocês gostaram? Que bom! E se você gostou? Coloca o seu like! Coloca os seus comentários! E conta pra mim! Responde aí! Você gosta de música? Ah! Quem gosta de música? Escreve sim! E quem não gosta? Escreve não! Tá bom? Um beijo! E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!